Pois é, Juliana, bom dia pra você, bom dia, Chico. Bom dia, Gil. 48 horas depois do acidente, né? O Schumacher segue em coma, induzido na unidade de terapia intensiva, depois do acidente sofrido na estação de esqui de Meribel, na França. É um enorme hospital, inaugurado em 2007. Em Grenoble, aos pés dos Alpes, ele recebe, frequentemente por helicóptero, vítimas dos tão comuns acidentes de esqui. São cerca de 1.200 por ano tratados aqui, mas nenhum tão ilustre quanto o alemão Michael Schumacher. Os médicos que o operaram disseram que não podem falar em termos de dias, mas de horas e minutos. É esse o nível de gravidade do ex-piloto alemão. Uma frase que revela o quão incerto ainda é se especular sobre sobrevivência, quanto mais futuro. No final do ano passado, Schumacher encerrava finalmente uma carreira que começou na Fórmula 1 em 1991. Sete títulos mundiais e tantos recordes e que o pior que tinha acontecido com ele, num esporte tão arriscado, tinha sido uma fratura na perna, em 1999. Um acidente de esqui, num dia de sol em família, ainda mais com efeitos tão graves, parece quase inacreditável para a multidão de jornalistas e de fãs que acompanharam durante tanto tempo a carreira desse ídolo esportivo. Aqui em Grenoble, hoje, os médicos e a família de Schumacher se preparam para mais um dia de ansiedade e de expectativa. O alemão está sob um coma induzido. A temperatura do corpo dele é baixada a 34, 35 graus. Tudo é feito para reduzir a pressão sobre o cérebro dele. Quando caiu, Schumacher bateu fortemente com o lado direito da cabeça dele, o que provocou lesões e hemorragias. Hoje, mais tarde, no hospital, haverá um novo comunicado sobre o estado de saúde dele. Pois é, esse boletim citado pelo Ushua tem divulgação prevista para as 9 da manhã, hora de Brasília. Daqui a pouco. Vamos falar da situação de Michael Schumacher. Os médicos acabam de divulgar novas informações sobre o estado de saúde do ex-campeão mundial, exepta campeão Gil. Pois é, Chico. Até antecipando um pouquinho o que a gente havia dito, seria as 9 da manhã, no horário de Brasília, eles anteciparam um pouquinho esse anúncio e disseram que o Michael Schumacher acaba de fazer uma nova cirurgia no cérebro. Em entrevista coletiva, os médicos falaram que a operação durou aproximadamente duas horas. Eles usaram o equipamento para diminuir a pressão intracraniana do alemão. A condição de Schumacher melhorou um pouco depois da operação, mas ele precisa ser observado regularmente por causa de outros danos no cérebro. Ainda não é possível dizer que ele está fora de perigo. As próximas horas são essenciais para a evolução do quadro.